Pastor, o que fazer quando a esposa gosta de morder o bumbum do homem? Ih, varão. Você tá correndo perigo, hein, varão? Não, não tem senão, varão. Que conversa que viada é essa, varão? Sai disso, rapaz. Ó. Ah, irmão, vi o irmão na rua sem saída. Meu Deus. Eu, hein? Que varão é essa? Sai pra lá.